Olá, amigos, companheiros queridos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de leituras e reflexões, nesse dia abençoado em que pedimos ao Pai de amor e misericórdia, as vibrações do equilíbrio, da harmonia e da paz de espírito. Então, pedimos e rogamos a Jesus, aos mentores e guias espirituais, a compreensão necessária dos textos que nos chegam, das lições tão queridas por esse Espírito Emmanuel. A lição de hoje tem o número 83 e com o título Conforme o Amor, onde Emmanuel nos traz aqui uma passagem da carta de Paulo aos Romanos, em que ele disse, mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse conserto de incompreensão. Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e mesmo neusprezando sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora não temos o problema das carnes sacrificadas no tempo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só sentem-se missionários em celebrando os ofícios que lhes competem e crentes que não entendem a meditação e serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras, com a prece exclusiva atitude corporal. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras, deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas. Mas seria também a ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro da tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Que seja tudo conforme ao amor. Nós lembramos aqui, junto com espíritos, realmente, os preconceitos, os dogmas sectários. Sectário é aquele intolerante, aquele que deseja que todos vejam a vida conforme a sua forma de pensar e olhar. São os intolerantes, são os intransigentes. E ele inicia aqui lembrando a questão da comida impura. Porque, para o judeu, as carnes tinham determinados tipos de carnes que são, até hoje, consideradas para eles impuras. Algumas situações tinham que ser sacrificadas no tempo. Assim também, como os muçulmanos possuem lá a forma de preparar a carne, sobre os preceitos, são os seus preceitos. E cabe a todos nós respeitarmos. Não é mesmo? O caso de entendermos esses preconceitos dogmáticos, que muitas vezes eles são motivos que não têm grande significância para nós outros, mas que para alguns povos se transformam em verdadeiro estopim para uma guerra. Na realidade, essas violências e mortes, por discordância religiosa, em que usam, de uma forma completamente errada, o nome de Deus, o nome do Cristo. Como poderia isso? Tão contrário à lei de amor, de misericórdia, de bondade, quando conhecemos o Pai que Jesus nos apresentou, o Pai que Jesus nos ensinou a amar. Então, isso tudo é coisa do orgulho ainda humano, de sobrepor-se uns sobre os outros. E no texto fala que, se nós já temos aquele entendimento, muitos outros não possuem. E continuam fazendo aquilo tudo, e evitando, estão brigando por causa de Deus. E nós sabemos que Deus e Jesus estão infinitamente, a palavra que é infinita, acima de todas essas querelas, em que ainda nos encontramos, que na realidade é o orgulho, a vaidade, que ainda fala mais alto. Se, ele fala aqui, se nós já conseguimos sobrepor essas barreiras, essas convenções, esse ritualismo, nós já vencemos, porque nós já entendemos isso tudo desnecessário. Se hoje nós temos a possibilidade de saber que são recordações de antigos hábitos coletivos que trouxemos de outras reencarnações, mas que precisamos quebrar essas correntes. Já temos condições de nos libertar dessa faixa mental no momento em que conhecemos a doutrina espírita, já entendemos da reencarnação, por que seria que nós ofereceríamos questões materiais se nós entendemos que o verdadeiro cristão oferece a sua alma pura e convertida para o Cristo? Por que a promessa a santos? Por que as correntes? Passar corrente não sei quantas pessoas. Por que que um dia sem um determinado ir à igreja sem uma missa seria um domingo que não seria abençoado? Por que não? Por que as bênçãos de Deus estão exclusivas a determinados lugares, a determinados horários, ou até posições corporais? Tem gente que toda vez que passa em frente a uma igreja, a um cemitério, faz sinal da cruz. Nós já vencemos isso. Outros, né, não podem passar embaixo da escada, são as superstições. Outros vão no dia de finado, ou outro dia visitar os seus entes queridos que já anteciparam a sua vida ao plano espiritual, e no local, lá no cemitério. Nós já não sabemos que o espírito é imortal? Nós já não sabemos que ali embaixo daquela terra, naquela situação ali, se encontra apenas um corpo material que vai retornar à sua natureza, do próprio elemento natural e material? o espírito não se encontra ali, amarrado nem preso. O espírito retorna para o plano espiritual. Ele se torna invisível, não ausente. Então, podemos conversar com esse ente querido que já partiu, nas nossas preces, pedindo por ele, pedindo a Jesus que o envolva. Na nossa casa, nos momentos de paz, nós não precisamos ir a um cemitério. Mas, o que ele fala aqui? Também seria falta de caridade a tirar impropério para os irmãos que não se encontram nesses conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia Augusta de Deus. Então, olha o conflito. Na realidade, a pessoa está encontrando a ela, os seus preconceitos, toda essa herança que é a reencarnação nos traz do passado. Então, isso deve ser um grande conflito. E seria falta de caridade. Falta de caridade. Então, se a pessoa quer ir, acredita em determinadas situações, lá do final, acha importante fazer lá o seu sinal da cruz, que o faça. Que o faça com o seu coração puro, mas, que já vá pensando em ter condições de quebrar esses elos. de quebrar essas ideias, esses hábitos coletivos, tão antigos, que não condizem mais com a maneira que já fomos agraciados pela doutrina espírita e por Jesus, acima de tudo, a compreensão da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, nós vamos passar, vamos lembrar da necessidade de vencer esses hábitos antigos buscando um comportamento de acordo com o padrão do Cristo. E vamos situar sempre a bondade à frente da análise. Respeitemos os outros que continuam pensando de outra maneira. porque nós não vamos brigar com o outro se o outro pensa diferente. Então, o próprio Paulo fala, já não anda, se você vai brigar com o teu irmão por causa da comida, ou por qualquer outro motivo, você já não anda conforme o amor. Porque conforme o amor, a caridade tem que estar na frente, o respeito pelo outro, o entendimento que cada um vai quebrar os elos com o passado, quando puder, quando entender, quando for o tempo dele. e não o meu tempo, senão eu vou me tornar uma pessoa secretária também. E nós não estamos vencendo esse secretarismo quando ele fala aqui? Nós não somos nós que estamos deixando, falando aqui, não destrua o outro por causa de qualquer assunto. Foi por ele porque Cristo morreu. Ou seja, o outro é o nosso irmão, é o nosso filho. Ele é o principal. Que a gente consiga caminhar com o outro. E lembrando sempre que Jesus veio nos dizer conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que possamos, então, todos nós nos libertarmos pouco a pouco de hábitos que não condizem mais com uma nova forma, um novo padrão de pensar e de agir. que possamos, dessa maneira, buscar as faixas mais altas, mais elevadas, espiritualizando cada vez mais todas as nossas atitudes. Muita paz, muita paz ao coração de todos. Graças a Deus. Muita paz. 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 Muita paz.